Eu canto pra saudar seu Zé Pilintra Faço um convite pra gingar no nosso congá Eu canto pra saudar seu Zé Pilintra Faço um convite pra gingar no nosso congá Olha aqui, olha a ginga seu Zé Pilintra Olha aqui, olha a ginga seu Zé Pilintra Ele tem estilo, ele tem gingar no nosso congá Olha aqui, olha a ginga seu Zé Pilintra Olha aqui, olha a ginga seu Zé Pilintra Ele tem estilo, ele tem gingar no nosso congá Ele é malandro, ele é mandigueiro Com seu perno branco, chapéu para amar Gravada vermelha, ele vem gigando E vem sarapando, vai gingar nesse congá Olha aqui, olha a ginga seu Zé Pilintra Olha aqui, olha a ginga seu Zé Pilintra Ele tem estilo, ele tem gingar no nosso congá Olha aqui, olha a ginga seu Zé Pilintra Olha aqui, olha a ginga seu Zé Pilintra Ele tem estilo, ele tem gingar no nosso congá Tchau, tchau.